O Rio Negro, um dos principais do Amazonas, registrou hoje o menor nível em 121 anos, período em que o porto de Manaus faz o monitoramento. Mais cedo choveu forte na cidade, mas muito longe de ser o suficiente para resolver os problemas da seca severa na região. A chuva veio num momento de extrema necessidade. E só assim foi possível ver a cidade de novo, sem a fumaça das queimadas que tomou conta de Manaus nos últimos dias. Mas não é água suficiente para resolver os problemas causados pela estiagem, que atinge praticamente todo o Amazonas. O Rio Negro continua extremamente baixo. No fim do mês passado, o nível do rio desceu mais de 30 centímetros por dia, encerrando setembro com pouco mais de 15 metros. Nessa última semana, a vazante continuou de forma rápida, entre 9 e 13 centímetros a cada dia. Agora, o rio está com 13 metros e 59. O negro nunca esteve tão seco desde 1902, quando começou a medição aqui no porto de Manaus. O último menor nível do Rio Negro também foi marcado, no mês de outubro de 2010. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, a tendência é que o rio continue a baixar ainda por este mês. Mas a seca deve ganhar agora um ritmo mais lento. Saímos de 30 centímetros diários, passamos para 12 centímetros, agora 10 centímetros diários. Então, a tendência é que a gente tenha descidas, tenha recessão até o final de outubro aqui em Manaus. Até agora, 481 mil pessoas já foram atingidas pela seca no Amazonas. As águas rasas do rio Madeira já deixam a navegação em alerta. O rio Amazonas também já deixa muitos moradores em dificuldades. A seca está muito grande, né? Muita dificuldade para buscar água. Na cidade de Tefé, navegar é um dos maiores problemas. A canoa tola na lama, a gente passa mais de hora para poder desencalhar a canoa. Mais de cinco horas de viagem para poder chegar no local que a gente mora. Ministra da Saúde, Anísia Drindade, está em Manaus e hoje de manhã ela assinou duas portarias destinando 225 milhões de reais para melhorar o atendimento em saúde nessas áreas mais castigadas pela seca. Ainda não tem uma data para a liberação desse dinheiro. Mas tudo que a gente precisa ver cada vez mais é a união de esforços. Cidade, governo do estado, governo federal, para ajudar a população enquanto essa estiagem não passar.